Música Música De acordo com a Constituição Federal de 1912, em 1988, ao MP cabe defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis. Para auxiliar e garantir a legalidade do trabalho do Ministério Público, na concretização dos valores democráticos e da cidadania, foi criado em 2004 o Conselho Nacional do Ministério Público, um órgão com representantes da sociedade, que tem a missão de fiscalizar e fortalecer o Ministério Público, de assegurar a sua unidade e sua independência, para garantir uma atuação transformadora da realidade social. O Conselho Nacional do Ministério Público se faz presente no dia a dia da sociedade brasileira, seja ouvindo denúncias, corrigindo falhas dos componentes do Ministério Público, seja apoiando e integrando promotores e procuradores no aprimoramento da sua atuação. O Conselho é um órgão colegiado, comprometido com valores como a transparência e a ética, uma entidade aberta aos cidadãos e cidadãs, bem como a outras instituições brasileiras. A composição heterogênea do CNMP favorece o pluralismo e a abertura à sociedade. São 14 conselheiros. Sete são membros do Ministério Público, dois juízes, dois advogados e dois cidadãos de notável saber jurídico, indicados pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. O Procurador-Geral da República preside o Conselho. Toda atuação do CNMP está voltada para garantir que o Ministério Público, de fato essencial para a concretização do sonho de justiça neste país, tenha uma atuação sempre efetiva e responsável. Assim, o Conselho Nacional do Ministério Público contribui para a materialização de valores centrais da sociedade brasileira, previstos na Constituição, como a igualdade, a liberdade e a segurança. E para a construção de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na igualdade de direitos. Legenda Adriana Zanotto